Se separe, porque é o seguinte Eu sou o bicho Como é que funciona mesmo? Esqueci, esqueci como é que desliga Aí Ó, 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 ó Como é que faz apertar? Como é que faz pra dar um jump? Esqueci como é que faz Moça, você vai morrer muito rápido desse jeito Eu esqueci qual botão que aperta, mano Esqueci qual botão É a letra G, é a letra G Esqueci, aí Peguei outra pessoa, não tinha nada a ver Morre, morre Nossa senhora Tu tá maluco, louco Peraí Peraí Oi Aperta O cara vai ligar ali Jogo? O cara tá na minha frente e não tá funcionando Olha isso Tô preso Aí Morreu, viu Quem tá mais Aqui, esse aqui tá Tá na beira, ó Você vai morrer agora Vai de pouquinho em pouquinho, mano Vai de pouquinho em pouquinho Dá mais dano se você Só dá um jumpzinho Pronto Has been faleced O que mais aqui Ó, esse aqui, ó Esse aqui, ó Tô apertando o botão Ah não, tô apertando o botão certo Por que não tá indo? Nossa, a trilha sonora desse jogo aqui é incrível demais Por que vocês aí da live não tão ouvindo Peraí, peraí Deu um trabalho Vai jogo Vai jogo Vai, os caras tão achando já Falta uma página de jogo Eu vou morrer Fugiu Filha da mãe Tem mais Ah, esse aqui tá quase Esse aqui tá à beira Bater um vento, morre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai Desliga Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vai jogo Que demora, mano Aí, peguei, peguei, hein Peguei Morreu, vai morrer Desliga, desliga, desliga Só pra, só aparecer Morreu Pronto Desliga Quem aqui tem mais chance de morrer? Ali, ó E aí, vai escapar agora? Acho que não Eu acho que não Continuar assim eu consigo, hein Mano Se continuar assim eu consigo, hein Foi Quem aqui? Cara, esse aqui tá Eu vou perder muito tempo nisso Rápido, Leandro Pensa Ai, 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 ai Vai! E aí, amigão Não era esse Mas agora já foi Ai, mano Tive que ter um alto space aqui Ai, vai perder Soltou Soltou Ai, caraca Cadê, cadê, cadê? Ó Ó, 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 ó Você que escolhe Vai ficar aí Olha lá Desliga, desliga Peguei não Vai Desliga, cara Nossa, tem um cooldown demais Demora demais, mano Sem chance Sem chance Sem chance Você não vai conseguir Você não vai conseguir Solt esse Merause Solt esse Merause Agora, meu filho Agora só tem você Vem aqui, meu amigo Vem Vem aqui, meu amigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Desliga, caramba Demora Demora muitas vezes, mano Nossa Ó, ó o bug Ó o bug Não tem problema não Eu espero Desliga Mano Você vai ter Você vai ter Você vai ter Você vai ter Não acredito Não acredito Ai, na hora que eu desliguei, mano Já tivesse Fiquei Vai 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 Você vai ter que morrer, mano Você vai ter que morrer, cara Falta um minuto Só tem você A única coisa que eu peço É que você não olhe Não ache a página Por favor Tá bom? Vamos lá Não ache a página Please Don't ache da página Você vai ter que sair Por algum canto Você vai ter que Interception 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 Uuuuuh Filha da mãe Ó Ó Dá uma olhadinha aqui Eu sou lindo Olha meus olhos Filha da mãe Mano Mano Você vai ter que morrer Olha Aqui, ó Isso Olhou Ele olhou Ele olhou Ele olhou Ele olhou Tá me tirando Tá me tirando ainda Fica olhando No coisa ainda E escreve Que preso Ah, Leandro Você não vai fazer isso não, Leandro Pelo amor de Deus, cara Demora muito Olha lá Eu não acredito O que? Vai Ah, jogo Aí você me quebra Aí, mano Filha da mãe Filha da mãe Ô gente, eu te falava O ódio que dá Quando você aperta E não vai Ó, tava lá na floresta Quando você aperta A letra Q E não vai Ou você tá muito perto Ou você tá num ambiente Que ele não pode spawnar E não vai